Está a gravar isto? Isto está a gravar um vídeo, eu pensava que estava... Yeah. Nothing Sam, não. Temos que sair daqui com o nome, já pronto. Olha, quem documenta disto? Está quase para a dita? Nomes a tempo. O que é que me perdi? Yeah, mas isso repete-se. Com certeza que sim. Não, porra. Quino nisto não. Vê com o tempo, está o metrónome ligado, é só que me estejas ali a tocar naquela parte, a ver se está alinhado com o metrónome. Força, mete o play. Tá. Tá, tá certinho. Tipo, na outra parte, quando for play... É quando começa a casca e esta varalé por falta do tempo. Quando foste entrar para a segunda parte. Conseguiste? Ai, 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 ai. Estão prontos, tipo, a subir e não subir o solo. E aí, como é da fora? Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí